Olá os amigos que acessam o canal que é o Admundal de Agentes Informativo, cartão de mídias viagens. XP está atrasando, pontos liberam. Clientes estão reclamando de pontos não creditado, Gabriel Dias. Depois de muito enganchou, a XP Investimentos passou a oferecer o acúmulo de pontos. XP Visa Infinity, a sua versão de entrada, XP Visa Infinity categoria continua oferecendo apenas cashback até 1%. Nas últimas semanas, tenham recebido reclamações de clientes que não receberam os pontos. Aqui estão as fotos. É sempre muito importante acompanhar o crédito de pontos nos seus cartões. Além disso, vale sempre fazer a conta para ter certeza que o valor está correto. E também isso pode ser porque, supondo assim, né, essa função é nova no aplicativo, aí pode ser que ela ainda esteja precisando de algum ajuste, alguma coisa, né, porque eles ontem eram, antes era Cash Invest, antes, aí agora eles estão dando um ponto, aí talvez essa mudança não é tão fácil de introduzir. Então é isso aí, gente, eu tenho parceria com o PacSeguro, quem quiser alguma máquina do PacSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal executar essa compra, eu sei fulho, as moderninhas operações que eu não consigo, mas não a gente sabe o que está dentro de depois dos Jogos? Bom momento para comprar. Que você vai economizar muito, vai ter a máquina Android fininha, linda, eu vou deixar as fotos no final. O link dela está junto com o link da Moderninha, é Mercado Pago Ponto Fismat com frente e câmera trágica, flash LED, sistema operacional do L4G, essa é a 2, tá? Eu agradeço a todo mundo que compra a máquina no Merlin, quando você compra a máquina, ajuda o canal, se inscreve no canal, dá um joinha, estamos juntos, vamos nos em frente, que a gente vai acontecendo. E ela está a 12 de 23,90, você vai poder parcelar sem juros ou frete esse taxe grátis. Se você não tiver a conta no Mercado de Pago, abre logo a conta, porque leva um tempinho para eles validarem os seus documentos, por isso que é bom você, se você não tiver a conta, abre logo antes de comprar. Do PagSeguro faz a mesma coisa, abre logo, baixa o aplicativo do PagSeguro, abre a conta, baixa o aplicativo do Mercado Pago, abre a conta, deixa tudo certinho, porque quando você estiver comprando a máquina, você vai ter que entrar com o seu e-mail e a senha da sua conta, que é para vincular a máquina. Um grande abraço, tchau, tchau, se inscreva no canal, veja os comerciais, dá um joinha e estamos juntos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto